Uma outra cidade, Teixeira de Freitas, também abrigou a família de Maria por muitos anos. Teixeira cresceu, mas ainda conserva aquela velha imagem do passado, principalmente as velhas amizades de Maria. A cidade cresceu, está crescendo, desenvolvendo, mas continuo pensando e lembro sempre daquela velha amizade que hoje não existe mais. Aquela coisa que a cidade não deixou a desejar. No que ela cresceu, você não tem mais aquela pessoa tão especial como era Maria, passava aqui, batia papo com a gente, comigo. Sempre era, quase todos os dias. E a nossa amizade, acho que foi uma coisa tão boa que está sendo, que isso está prevalecendo na família. Hoje eu vejo o Guinho sempre corresponde com o Rodolfo, o Rodolfo sempre com ele também. Então isso prova que a nossa amizade é uma coisa sincera, é uma coisa muito boa. Oi Dona Maria, tenho muita lembrança da senhora aqui com minha vizinha, muito boa, tenho saudade. Espero que a senhora apareça aqui para quando vim, vim na minha casa. Não faz como as outras vezes que vem só na loja. Eu falo, pois vem aí e não vem. Então eu quero lhe dizer que eu estou sabendo do seu aniversário, dizer parabéns. Muitos anos de vida que Deus lhe proteja juntamente com seus filhos. Dona Maria, hoje é o seu aniversário, a gente está feliz por essa data. É 70 anos, não é todo mundo que consegue ter isso. A senhora é uma heroína. Gostaríamos de estar aí com a senhora, mas não foi possível. Estamos mandando essa mensagem. Queria dizer para a senhora que nós ainda continuamos gostando muito da senhora. Nós não lhe esquecemos. Sim, senhor. Em Teixeira de Freitas, os amigos jamais esqueceram de Maria. Hoje eles lembram que ela costumava caminhar por esta calçada e parava de loja em loja somente para conversar. O principal assunto eram os filhos. Para mim ela sempre foi aquela mãe maravilhosa. Ela sempre falava, tinha o maior orgulho em falar dos filhos, né? O ano passado, no vestibular e tal. Ela sempre viveu para vocês, né? Esses filhos que hoje estão aí, o filho tem tudo isso, né? Dona Maria se dava com todo mundo. Ela conversava com todo mundo. Ela parava a Rogéria. E o assunto dela, ela é igual a Alice. Dona Maria não falava da vida de ninguém. Dona Maria só falava dos filhos. Todo dia ela tinha uma coisa para contar desses filhos. Todo dia ela passava aí, parava aqui na porta. A gente conversava e ela estava sempre me contando alguma coisa dos filhos. Os filhos dela eram como se fosse príncipes e princesas. Na rodoviária de Teixeira de Freitas, onde funcionava uma das farmácias de Seu Hugo, um antigo acontecimento é lembrado até hoje. Um menino, um engraxate, foi convidado a trabalhar na farmácia. Seu Hugo e Dona Maria o ensinaram a vender remédios, a trabalhar no balcão. Hoje aquele menino cresceu. É dono de duas farmácias em Teixeira de Freitas. Fruto do incentivo de Seu Hugo e de Dona Maria. Dona Maria, para mim é um prazer estar participando deste aniversário da senhora. Eu quero agradecer de coração pelo incentivo que vocês têm me dado. Quando eu comecei, eu era engraxate, vocês me chamaram para trabalhar com vocês. E hoje estou aqui na luta. Eu só tenho que agradecer a senhora que me deu essa oportunidade de me arrumar o trabalho. E eu quero agradecer de coração que Deus esteja sempre presente na sua vida, que esteja sempre abençoando a senhora e a toda a sua família. E eu aqui estou nessa luta. Eu tenho muito a que agradecer a vocês. Essa é a nossa segunda farmácia. Tenho a minha família, meus filhos. Estou se sentindo muito bem. E também estou muito emocionado por estar aqui com o Guilherme e também participando. Eu quero desejar muita felicidade na vida da senhora. Que Deus abençoe. O número 474 da Praça Castro Alves era a casa de Dona Maria em Teixeira de Freitas. Hoje está bem diferente. Virou uma clínica. Por dentro, o que restou para a nossa memória foram algumas portas, o beco lateral, janelas e grades. O retorno a esta casa é uma verdadeira viagem no tempo. Mãe está no banco achando. A mulher quer dia de feijão, não é? É. É. Então vai lá para o seu pai. Vai lá para a gente. Pegava, pegava. Só tem água na garrafa. Mas ele não tem. Mas compra na garrafa não. Porra, vocês. Olha o leite, olha o leite, olha o leite. Olha a garrafa. Olha lá, gente. Meu Deus. É que me tiram da hora da novela. A mulher nasce de quatro, cinco novelas por dia. A mulher nasce de quatro, cinco novelas por dia. A vida de Dona Maria em Teixeira de Freitas também pode ser lembrada através de músicas. Músicas que tocavam no bar do vizinho, incomodavam no passado, mas hoje são lembranças alegres. Na verdade, as antigas músicas e alguns antigos vizinhos não são mais os mesmos. O passado, Dona Maria, ainda está bem presente, mas é com alegria que ele deve ser lembrado. As histórias de seu Hugo, por exemplo, são lembranças bem humoradas daqueles que o conheceram mais de perto. Eu lembro, às vezes, até umas piadas que eu faço assim, eu relembro das coisas que aconteceram aí com o seu Hugo e com a senhora. Uma vez bem que a senhora chegou um bicudo de madrugada balançando a grade, balançando a grade, e aí o seu Hugo leva todo aquela broca no bicudo, o bicudo ficou resmungando ali, e ele mandou o bicudo sair, a senhora também mandando, aí só tinha um cachorrinho desse tamanzinho, que não dava meio quilo, a senhora gritou para os meninos, menino, solta o cachorro. Aí quando veio, veio aquele pitirutinho desse tamanzinho, bebo o olho assim, fez aquela... Não dizer dele, assim, no olhar dele, isso que se chama de cachorro. E foi, era muita graça, né, o senhor com aquele olho dele, um azul e outro preto, e com aquele jeitão dele, e a senhora sempre fazendo, rindo ali no bar de Delci, com o senhor jogando no PUC. Lembra quando o Hugo estava aqui, cheio de cerveja, que achava que eu retirei ele do jogo? Quando ele estava, pegava a roupa de cerveja, ela corria, tirava ele daqui e chamava, sai daí, Hugo. Vem aqui hoje. Aze, jegue.